Ele estava perdido, eu tinha certeza que ele ia ser perdido. Olha quem chegou! Eu estava conversando e falei assim, será que você vai para Campinas? Eu. Hoje? Você? É porque da outra vez que eu também quero porra, pelo amor de Deus. É porque da outra vez que eu também quero porra, pelo amor de Deus. Obrigada, obrigada. Você é o nome mesmo? É. Vai, Cate. Nossa senha. Olô, tá. Você sabe que eu perdi o meu, né? Eu já fui gostando. Eu não consigo falar, tirei. Mas eu. Imagina. Obrigada. Vamos começar daqui. Acho que é tudo da sua mãe. Tá, e seu nome? Meu nome é Gabriel. Gabriel, beleza. Esse aqui é para você. É pleno. É a mãe da minha mãe. É a Fábio. É a famosa Fábio. Eu até conversei com você hoje no Twitter, né? Não! É? Ô, meu pai. De boas-vindas, né? Peraí, gente. Me desculpa aqui, mas... Ah! Eu vou colocar meu presente pra você ter jeito. Calma, gente. É um golinho só. Dá um oi pra galera. Dá um oi pra galera de hoje. Ei, galera! Campinas! Tô com o Sexto. A galera aqui. Tá doido. Quase que eu tô amarrando. Juntos com Deus. Eu tenho certeza. Vem, colega. Vamos embarque. Internacional. Internacional. Eu tenho certeza que você vai fazer isso. Eu tenho certeza. Vem, Dani. Flex! Bruna! Beijão pra vocês. Juntos com o cara direito. Tamo junto com o Campinas. Vamos trofar também depois. Vem, desce, desce. Vem, desce, desce. Vem, desce. Aquele que eu fiz que você falou. Que eu não me ajudou a passar. Calma, tem mais. Calma, tem mais. Ele não abriu nele. Fala, galera! O pau tá aí gostoso, padre! O pão tá aí gostoso, padre! Tá pra mim não gritar. Ele era tímido, ele aprendeu. Mas ele sempre gritou. Caralho, cara. 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 Os brigadeiros da Bruna, aonde estão? Tá aqui na minha mão. É um ventabulado tanto esse cara. Caralho, irmão. Beleza. Caralho, chefe. Foi demais. Só dá uma moral aqui, padre. Recebeu uma beca aqui. Caralho, cara. Meu Deus. Quando eu vou comprar roupa, eu vou levar vocês. Sei, mano. É difícil achar presente pra você, filho. Não, é, eu faço isso. Padrinho! Eu vou te falar. Você é igual meu primo. É, né? Padrinho enjoado. O problema é que você não quer ter gente que se o menos é a mais. Nada. Eu sou os brigadeiros. Ah, vocês são os brigadeiros. Os anéis. Só que dólar. Eu achei que ele não vinha. Eu pensei sinceramente em comer, mas eu não vou. É, um é seu. Caralho, irmão, 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 irmão. Óbvio, eles estão dos mais relevantes. Pode filmar sua filha. Filma o menino. Ele que é baixo, né, irmão? É, ele tá se escondendo ali atrás do irmão. Oi, amor. Esse é meu marido, Dani. É, gente. Beleza. 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 Beijo, galera. Não pau. Beijão. Obrigado pelo carinho. Priscila. Patrinho. Cadê você, menina? Beijão. Obrigado. Obrigado a vocês. Bora, irmão. Bora. Eu vou desligar a live. Deixa eu voltar a ver oido. Tira a minha rua. Não deixa a dana entregar. Ele vai meter a vergonha. Não você vai. Eu vou desligar a live. Não dá essa manhã aqui, desliga o meu barulho... Deixa eu voltar com a Jéssica que eu não tirei ainda. Eu também, não. Mas... Obrigado, Ju. Eu vou fazer uma cerveja porque o povo acha que eu beijo demais. Ai, a gente acha só, né? A gente só acha só, né? É? Não entendi. Pronto. Agora você pode vencer. Eu procurando as fotos do Nicolas pra mostrar pra ele, só tem fotos dele tomando banho. Dá uma olhada. Depois não quer que eu fale. Eles já sabem, elas já falaram. Que é ela que gravava banho. É, não era só eu, né? Eu gravava, mas vocês compravam tudo o ingresso, tá? Vem não essa história. Quem vai? Já comprou o ingresso? Já. Eu tava ajoelhada no milho rezando nessas horas, você não vem não. Ô, Breno. O que você quer? Vou mostrar o vídeo pra ele. Ah, você fez? Não, o vídeo que ele... Ah. Ele não mandou parabéns pra mim. Acho que eu preciso ir embora. Preciso ir embora, mas eu posso ficar aqui. Você vai esperar? Todo mundo vai. Não posso, gente. Eu vou pra São Paulo, vocês tão loucas? Eu vim só por causa disso. O que eu quero ir embora? Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Cadê a Jéssica? Cadê a Jéssica? Eu quero ir embora. Olha, eu vou olhar a mala dela. Ela é muito pequenininha, mas ela é chique. Eu quero ir embora, eu achei maior. Quem é essa? Gente, vocês parem que tá na hora, hein? Não, não. Não, não. Tá, não. É, 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 é um pouco mais... Preguiça. Eu não sei se você tá aqui ou se você tá aí. Ela é normal. Ela é normal. Olha lá, olha lá. Eu falo, Femi. Ah, ué, eu falo? Você não me escuta. Você me escutasse! Eu posso pedir um vídeo, você pediu uma folha de mochilinha? Não é, pede. Não, você vai subir nele? Não, vai. Ele subir nas costas. Não, você, você sobe nele. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento. Olha aqui, a Lili. Que Lili. Não, 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 não. Não, 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 não. Só que oralmente não. Ele acabou de falar que não está mais. Ah, elas ficam pedindo de novo, de novo, senão vai gravar. Ah, gente, podia parar para conversar, né? Quer saber as coisas que eu estou tirando foto e gravando vídeo aí. É, sentar, tomar essa pele. Eu já tenho que ir embora, mas vocês podem. Essa é a maior fazer. Essa é a maior fazer. Pessoal, adeus. Ouviram o pau? Se não grita, igual do pau. O pau. É forte, paga. Derruba tudo. Deixa o liderão guardado. O Guilherme. O Gabi, tira uma foto do bebê que a Bruna quer. A Bruna quer uma foto do bebê. mas não tinha jeito pra mandar pra vocês ele tinha que ler não, não é na live, não, olha que é foto do bebê no grupo você sabe que no grupo você é meu bebê e bebê dela, né? eu, Bruna, tô chegando tem presente pra você, viu? só não sei se vai chegar, tô brincando, vai sim beijo beijo, que eu vou mandar uma foto quer que eu vou mandar? ai, que bom pra tu ai, meu você pode me mandar, por favor é que você não viu o celular dela, viu, Breno? tem algumas coisas pra mostrar no celular dela pode mostrar? não, mostra não, tô meio sem ver eu fiquei tanto medo, viu, a sorte ô, juro por Deus, eu nunca joguei Breno no Google porque eu tenho medo, cagado é melhor, não não, velho eu fico saindo você puxando por ele, viu? dá print aí ô, Breno, tão perguntando quando você vai ver a Paula, Breno pelo amor de Deus o certo até agora é só no arraial até agora tá longe pra caralho mas vocês topam antes ai, meu Deus, vai ter muita confusão até lá puta merda eu vou desligar a live que a gente precisa conversar mudadinho o vídeo do... ó, o vídeo do eu te amo ô, Breno, chama esse óculos seu aí eu quero mais... ai, eu quero... todo mundo fala meu Deus do céu o que é que vocês falam desse óculos? amanhã eu falo se eu vou te dar um óculos, tá certeza? não, mas eu vou trocar não, acho que é o outro, aquele que tem infelizinho aqui ai, tem um que você tava no hotel, na pousada não, o quadrado que você foi, de amadeirado aquele óculos ficou perfeito com você por aquele óculos também quer é, mas ficou bonito também eu gosto no rosto dele redondo esse óculos dele também mas eu go... com banho a jovem pra fazer selfie que eu sou obrigada mas eu gostei daquele amadeirado ficou top em você eu vou mentir agora eu tô vendo agora eu tô vendo eu tô vendo eu tô vendo que eu sou obrigada você passou Breno, arruma esse cabelo descabelado ai, ele arruma cabelo cadê a touca? cadê a touca? é verdade ele perdou cabelinho mas eu vou precisar mais um corte pra arrumar o que o casar fez não, mas o buraco não, mas o casar não não, mas ele arrebentou não, mas ele arrebentou não, mas ele arrebentou não, mas ele arrebentou não, melhor que nada os buracos é verdade gente, eu ia ter na hora que ele ia cortar a cabelo que eu tava arredondo o senhor eu? então, mandando avisar você que a Paula acabou de avisar no Twitter que quer ir pra pecuária de Goiânia a Paula ela quer ir pra pecuária de Goiânia então, vocês vão se ver antes de dia 30 aí, ó, tá vendo? eles fizeram uma pesquisa 97% de Goiânia não, eu já não me pedi nada ah, não, mas barcos lá, estamos em casa, eu acho é, a gente quer falar pra você é fácil não, não, não seguir quem? não vai seguir ninguém? eu sei Breno não segue mais ninguém só fã-clube vou fazer um fã-clube 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 vocês façam fã-clube que tá ótimo vocês tomem cuidado cuidado pra DM que vocês mandam também e você, cuidado pra DM que você responde hoje eu mandei brincando pra ele assim, ó ele falou que ele tava sem passagem depois ele falou que tava com passagem eu falei pra ele, você diz que tava com passagem ou sem passagem? eu tô com passagem, miséria eu falei atrás, se não tiver com passagem vem pra minha casa aí ele, eu tô com passagem palhaçada eu falei pra passar a noite no aeroporto beijão não, 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 não tá com passagem ou sem passagem, miséria? ele decide aí eu falei, eu achei bom não, mas eu tava sem o papelzinho aí eu falei pra mulher ele jogou a passagem no lixo você não jogou no lixo não, aquela lá, né aquela belezinha de passagem, entendeu? aliás, ele tem cativa de passagem, ele tá ali no bolso, né? ele rasgou a passagem ele já sabe, gente, que tá tendo tag, já foi falado dá licença na frente do Breno, eu tô fazendo live desculpa assanhadinha eu vou tentar assistir até amanhã eu vou tentar assistir até amanhã pra casa, sei lá o que estão perguntando se Caizá já respondeu, Breno Caizá já respondeu o seu mensagem? o demônio o demônio estão perguntando se você e Paula se falam todo dia não, não, não nem perguntam não, imagina, gente não, não, gente, ele não fala, ele namora por telepatia pronto, gente, vocês têm respondido a pergunta de vocês, gente mas é de uma menina que tava lá a hora que você mandou o vídeo pra Paulinha tá, eu tava assistindo essa live mandou um beijo pra você eu tava assistindo pra que isso, Brasil? falta de educação isso agora qual é a maior que eu não vi que tava ligado o flash? foi sobre mim e espontânea pressão galera, eu vou desligar agora a live vocês já viram beijo até a próxima manda beijo, Breno beijo beijo manda beijo pra galera que eu vou desligar beijo pra galera, obrigado por ter acompanhado a gente e a minha filha, o que eu fiz? tamo junto vai aí saiu gritando pela casa mentira, gente eu bebo só uma agora tá sossegada aqui, gente ô Jéssica, tão querendo saber quando vai rolar o encontro pausica você viu o comentário dela, que lindo, hoje, que ela te respondeu? a Paula respondeu a Jéssica a Paula respondeu a Jéssica no comentário da foto dela ela fez um comentário muito fofo oh, tô conversando aqui é demora, vamos demora tá em São Paulo hoje no estádio do Corinthians tchau, tchau amor boa sorte, viu? bom, em São Paulo, eu vou mostrar o número agora é, pelo amor de Deus não, mas ninguém vai gravar pelo amor de Deus não vai gravar mais tá não, às vezes eu vou cantar só MT, mas é bonitário eu falo isso, menino e aí, você vai falar com o Kaysar agora? vou mandar mensagem ele vai mandar mensagem pro Kaysar, gente o Kaysar, tá perguntando cadê a dieta gente, deixa ele beber deixa ele beber o Kaysar, miserável o que faz a gente aqui no Campinas Oi Kaysar oi Kaysar e aí, velho tem que saber quando você encontra todo mundo no pau, cica com... cai no pau, cica misturei pra toda cai no pau, cica peraí que eu vou pegar a dieta do Breno ela foi buscar a dieta do Breno, gente vocês não tem noção da dieta que ele ganhou vocês me ajudam mas amanhã eu começo a voltar a minha casa filma o Breno, gente eu tô filmando o Breno olha o Breno aqui, ó pode continuar mandando lógico, lógico ó, pega só a dieta eu tô bebendo, ó, gente ó aqui a dieta do Breno, ó essa é a dieta do Breno pequena dieta, pequena dieta e aí a i